Fala galerinha, eu sou Daniel Sena, trazendo aqui mais uma resposta a um dos questionamentos aí comuns da maior parte dos concurseiros que não conseguem ter produtividade nos estudos. A pergunta que sempre me fazem é, por favor professor, qual a melhor forma de ter mais foco? Ou como obter mais concentração? E aí são várias razões pelas quais as pessoas não conseguem ter foco e concentração e como consequência, se você não estuda com foco, se você não estuda de forma atenta e concentrada a sua retenção de conteúdo diminui assustadoramente. Como consequência, você não tem resultado, se você não tem resultado, você fica desestimulado, se você fica desestimulado, você desiste, você desiste, sua vida continua do jeito que ela está. Então, um dos elementos primordiais do aprendizado é o estado de foco, de concentração, de atenção plena. Tem um cara, um estudioso, até eu li o livro dele ali, Daniel Goleman, que ele escreveu um livro chamado Foco. É um dos temas que nós trabalhamos aí de forma profunda no curso do Eagle Coach, que é o nosso curso de alta performance. E para te dar uma visão mais panorâmica sobre essa questão, primeira coisa que você precisa saber é o que é o foco. Foco é a capacidade de dizer não. Olha como é que é simples o negócio, mas ao mesmo tempo profundo. O que é a capacidade de dizer não? Significa, eu estou aqui para uma coisa e não estou para todas as outras mais. Então, ter foco, por exemplo, na vida é você focar a sua energia em algo, uma coisa só, e as outras coisas você não colocar energia. Ter foco no relacionamento é você pegar e falar assim, não, eu quero me relacionar com essa pessoa e não quero me relacionar com as outras pessoas. Ter foco no estudo é, eu estarei aqui focado e atento nesse texto, nesse exercício, nessa aula e não estarei para as outras coisas. Então, a habilidade de ter foco, ter concentração é exatamente a habilidade de você conseguir dizer não para todas as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo na sua vida. Existem duas interrupções ou duas interferências no nosso estado de foco, um interno e outro externo. A interrupção interna, que é a mais barulhenta e a mais desastrosa, é aquela barulheira que ocorre na nossa mente. Então, geralmente ela é provocada por estados emocionais. Então, se você estiver preocupado, ansioso, sentindo remorso ou sentindo com medo de alguma coisa, provavelmente na hora que você estiver estudando, aquela barulheira, aquela conversa vai ficar na sua cabeça lá. E se você não passar? E se você não aprender? Ou então, se você está preocupado com algo que vai acontecer, puta merda, cara, tem que pagar a escola do meu filho. Caraca, velho, eu preciso arrumar emprego. Então, toda essa instabilidade emocional provoca uma barulheira e isso tira a tua capacidade de concentração de foco. Muitas pessoas, ao invés de resolverem a falta do foco, tentam estudar sem estar focadas. E aí elas passam oito horas estudando. Só que o que você não sabe, e fica entre nós essa conversa aqui, essas oito horas foram inúteis. Você simplesmente não reteve nada, porque a tua mente estava trabalhando em outras coisas, tá? Agora, existe também aquela interferência externa. O que é interferência externa? Produção barulho, né? Eu sou um cara que dentro da minha descoberta pessoal, do meu autoconhecimento, eu fico profundamente irritado se tiver pequenos barulhos próximos de mim quando eu estou estudando. Então, por exemplo, pessoas que ficam assim. Já viu? Você está lá tentando estudar, alguém fica batendo a caneta na porra da mesa. Dá vontade de ir, ah, eu fico muito nervoso, eu fico muito agitado, aquilo tira meu foco, né? Ou então, o barulho da obra no vizinho, ou então a sua mãe cantando lá na sala, ou o barulho da televisão da galera de casa, que está lá vivendo a vida deles enquanto você tem que estudar, né? Essa também é uma das interrupções que podem atrapalhar o seu estado de foco. Então, tanto para a interrupção interna quanto para a interrupção externa, existe a solução. E eu vou compartilhar com vocês algumas dicas aqui fundamentais. Para a solução externa, que é o quê? Barulho, gritaria, TV alta, o vizinho falando alto, né? O som alto ali do lado, ou então o cara do lado ali conversando. Então, para interrupções externas, o que eu uso? Eu uso som. Eu coloco fone de ouvido, né? E vou ouvir alguma coisa, tá? Eu desenvolvi isso há muito tempo. É algo que me mantém altamente focado. Então, geralmente coloco músicas não em português, porque se for em música em português dá vontade de cantar, mas uma música em inglês, e de preferência não uma música conhecida também. Que é exatamente uma música onde ela possa simplesmente colocar a minha atenção naquela música e isolar os outros barulhos. O Daniel Goleman chama isso de foco seletivo. Foco seletivo é quando você consegue concentrar-se em uma coisa e eliminar todas as outras concentrações, distrações. Se você consegue fazer isso, isso vai te aumentar assustadoramente, consideravelmente, a sua capacidade de permanecer focado na sua leitura, no seu estudo, onde você estiver. Se você está assistindo aula, está vendo lá vídeo aula, uma coisa que pode aumentar a sua capacidade de foco também é usar o método acelerador. Eu não sei se o seu curso tem, mas nos cursos aqui do Instituto Daniel Sena, na nossa plataforma, nós temos o método de acelerador, que dá para você acelerar até duas vezes. E por quê? Cara, comprovadíssimo. Você já tentou acelerar o seu carro, tipo, a 140 por hora? A 200 por hora numa estrada? Você vai perceber que quanto mais você acelera o seu carro, mais o seu estado de atenção fica latente. Ou seja, você fica muito mais focado na estrada. Dificilmente alguém anda 200 por hora numa estrada, de boa, conversando com todo mundo ali, falando no celular. Você fica muito mais focado. Então, quando o volume de informações vem de uma forma mais rápida, a gente tende a ficar mais focado. Isso pode ajudar também, tá? E uma dica foda aqui, tá? Para você ouvir, para eliminar barulhos externos, barulho de chuva. Gente, eu vou colocar aqui, na descrição desse vídeo, um aplicativo, um site, né? Chamado raining.fm, que eu uso, eu amo de paixão. Ele é vida. É barulho de chuva. Você coloca o barulho de chuva, eu juro para vocês, gente. Vocês vão focar horas e horas a fio. E vocês vão conseguir aumentar a absorção do conteúdo de vocês de uma forma louca. É assim que eu estudo, é assim que eu preparo minhas aulas, é assim que eu leio, sempre ouvindo alguma coisa. Raramente eu sento para ler sem nenhum fone ali, nenhum barulho ali, para neutralizar todos os outros barulhos, porque eu me distraio com muita facilidade. Então, veja, aqui é uma ferramenta para corrigir as distrações externas, tá? E as distrações internas? Distrações internas, aquelas interrupções internas, são aquelas causadas pela minha mente, tá? Uma parte delas são causadas por coisas que geram ansiedade em nós. E aí você tem que ter bastante cuidado, porque nós vivemos numa era da distração. E uma era da distração, ela é caracterizada pelo excesso de informação. E o Daniel Goleman explica que o foco é como se fosse um músculo. Se você exercita esse músculo, ele vai ficando mais fortalecido. E quanto mais fortalecido ele fica, mais você consegue utilizá-lo na sua plena capacidade, tá? Quanto menos você exercita esse músculo, ele vai ficando atrofiado, tá? Então, pasmem, mas aqui eu já vou matar 99% dos problemas de 99% das pessoas que estão aqui, que estão acompanhando esse vídeo e que não tem foco, tá? Qual que é o maior exercício para atrofiar o músculo do foco? Redes sociais. WhatsApp. Então, se você é daqueles que não consegue ficar longe do seu celular, se não consegue ficar longe com o celular desligado, cara, você tem um sério problema de alimentar a sua mente com distrações, tá? Criou-se um mito nesses últimos anos de que as pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, elas são muito mais fodas. Gente, isso é um mito. É um super mito. É cientificamente comprovado que o cérebro humano, ele é muito mais eficiente quando ele foca em uma coisa só, tá? Então, essa de, ah, não, eu sou multitarefa, eu sou muito mais foda, provavelmente você não faz porra nenhuma direito. Uma pessoa multitarefa, eu já trabalhei com várias delas, não fazem porra nenhuma direito. Elas fazem tudo e não fazem nada. E se você está tentando estudar com o celular do lado ligado, com o aplicativo ali do computador, as notificações aparecendo, né? Tentando ali, olhando a televisão, fazendo comida, olhando o filho, meu brother, dificilmente você está retendo algum conteúdo. É por isso que você está estudando um, dois, três, quatro, cinco anos e não passa porra nenhuma. Você quer colocar a tua mente no estado de atenção para um monte de coisa, você não vai ter atenção para nada. Né? Lembra-se, foco é dizer não. Então, eu digo sim para uma coisa e não para todas as outras. Então, na hora de estudar, desliga o celular. Ai, Daniel, mas aí vem as grandes ciladas, né, da nossa mente. Mas eu sou pai, eu sou mãe, e se aconteceu alguma coisa com o meu filho? Filho, se aconteceu alguma coisa com o seu filho, você vai ficar sabendo. Não tem nada que você possa fazer neste momento enquanto o seu filho está na escola. Você está aqui estudando, o seu filho está na escola. Quem pode prestar mais ajuda para ele lá, está lá. E aí você vai organizar a sua agenda de forma, por exemplo, se você tem coisas urgentes para você resolver, o que você faz? Estuda de hora em hora. E aí para cinco minutinhos, olha o seu WhatsApp e depois desliga. Desliga, não deixa as notificações. Uma das coisas que eu fiz e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi desligar todas as notificações do meu WhatsApp. todas as notificações do meu celular. Então, meu celular, quando ele está aqui, cara, ele fica ali sem nenhuma notificação. Na hora destinada para olhar rede social, na hora destinada para olhar WhatsApp, na hora destinada para ver mensagem, eu vejo. porque senão eu não consigo produzir, eu não consigo fazer nada. O que eu estou fazendo aqui? Exercitando a minha mente para ela ter mais concentração e mais foco. Então, um exercício de foco é eliminar as distrações do momento que você está estudando. E aí, ainda que você não estiver estudando, comece a eliminar as distrações do momento que você estiver fazendo qualquer coisa. Isso é aquilo que nós chamamos de Mindfulness. É estado, é a atenção plena, é o estado de presença. Tem outro cara que explica bastante isso ali também, que é o monge budista daquele livrinho azulzinho ali que está ali embaixo, as coisas que você só vê quando você desacelera, o Haimin Suning. E ele fala, ele traz várias mensagens nesse sentido. E um trabalho muito focado dele é no sentido de fazer com que a sua mente fique em um estado de atenção plena. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, faça aquela alguma coisa, não fique pensando em outras coisas. Isso é exercício também. Como é que eu faço, Daniel? para praticar o estado de atenção plena. Uma das coisas que mais me ajuda é o exercício de meditação. Então, eu procuro todos os dias meditar alguns minutos para que a minha mente ela fique em um estado de presença. Só comigo mesmo. Isso fortalece demais minha capacidade de foco. Eu faço isso como um ritual diário. Quando eu consigo fazer meu ritual diário de estar presente para as coisas que eu faço, e aí eu vou elencando na minha agenda tudo o que eu preciso fazer. Para cada uma das atividades, eu separo o tempo para fazer aquilo lá. Pronto. Estou naquele momento. O jogo é aqui. Eu estou fazendo só isso. Nada mais me importa. Eu estou aqui. Na hora que eu estou em casa com a minha esposa jantando, eu estou em casa com a minha esposa jantando. Na hora que eu estou brincando com o meu filho, eu estou brincando com o meu filho. Na hora que eu estou estudando, eu estou estudando. É você aprender a colocar o seu estado de atenção para cada coisa que você faz na sua vida. Eu te garanto, se você conseguir fazer isso, você já vai distinguir da 99% da população brasileira e do mundo que anda hoje totalmente distraída, totalmente desfocada. Tá? E, cara, tudo isso que eu falei aqui para vocês são sacadas poderosíssimas que, se você colocar em prática, elas vão transformar seu estado de consideração de foco. E, naturalmente, a sua absorção do conteúdo vai aumentar muito. Você simplesmente vai começar a ter resultados. E aí você vai falar assim, velho, não acredito que eu estou estudando há 3, 4, 5 anos e não tinha resultado e não estava entendendo o que estava acontecendo. Você mesmo estava fodendo a sua jornada de estudo. Com essas técnicas e essas dicas que eu dei para você aqui agora, eu tenho certeza absoluta que o seu nível de aprendizado vai dar um salto e o teu resultado vai aparecer. Porque a aprovação é meramente um resultado e consequência de ações eficientes. Beleza? Se você quiser aprofundar nesse estudo do desenvolvimento pessoal para que você tenha um resultado mais rápido na aprovação do seu concurso, eu sempre abro aí vagas para a minha turma do Eagle Code, que é uma turma de alta performance que nós temos aqui no Instituto Anel Sena. Eu vou abrir a última turma agora de 2018, em dezembro. Então, eu vou deixar um linkzinho aqui se você quiser mais informações sobre essa turma. E para você que vai ver esse vídeo daqui a alguns anos, que não é em 2018, o link está aqui. Essa é uma turma que eu abro várias vezes ao longo do ano, não muitas, mas algumas vezes ao longo do ano, são turmas fechadas, onde a gente tem um acompanhamento de alta performance para aqueles que querem melhorar o seu desenvolvimento para ter um impacto mais rápido aí, não só na sua vida, mas principalmente nos seus estudos, ou seja, para aqueles que querem realmente serem aprovados. Então, deixa o seu e-mail aqui que eu vou fazer questão de te apresentar esse projeto, que é um projeto incrível. Valeu? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, comenta também as suas dúvidas. Eu espero sinceramente que a partir de hoje você seja uma pessoa mais focada, mais concentrada, porque isso sim te levará à aprovação. Beijo no coração, tamo junto e bora vencer, galera!